Agora é só dizer que fala o negócio que eu tenho aqui, né? Ultra alta capacidade Agora o pai ta com, velho! Olha esse arco... Nossa, velho! 225 segundos mais dá agora Diz aqui pra essa belezinha aqui Agora eu vou ser o flecha dos mares, velho! Então, né? Já dei de cara como gosto de levar Ethan aqui, mano! Olá, Larry! Larry, não faça isso, Larry! Não faça isso, Larry! Puta que pariu, né? Puta que pariu, né? Não tem mais stealth, já sai fora! A parte boa é que eu não vim aqui ainda Olha, olha ele aqui! De cara, velho! Puta merda, mano! Que luta! É pra mudar o nome nele mesmo, né? Então, pode quebra ela tenha... Que luta para mudar o nome! quebrou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O melhor que ele dá é o MPI e vai embora. Volta igual aquele ontário ali. Isso vem lá. Eu vou conversar com ele. Ele já sabe. 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 Sério que é agora quem manda um rádio? O gatilho do rádio pelo visto é o lugar que você explora O gatilho do rádio pode indicar que esse biome contém de concentrações orgânicas e fossilizadas Larry, Larry, Larry... Já passamos por isso, Larry Nem penso em fazer isso, Larry Maluco, olha o tamanho desse bicho perto do Larry Imagina se tivesse O bicho comeu o Larry em uma bocada só, dá pra ver claramente o erro Adoraria Scania, mas tem um probleminha Vou salvar aqui, vou ter colhões e vamos até lá Peraí que eu já lê Peraí que eu já lê Vou esconder aqui que o Larry nunca vai me achar Hum... Fóssil gigantesco Os restos fossilizados... Peraí que o Larry quer atenção Os restos fossilizados de um super predador extinto A seu tamanho proibiria de entrar em um espaço fechado Sugirindo que a geografia do planeta se deslocou ao longo do tempo Um verdadeiro predador Datado em aproximadamente 3 milhões de anos As medidas da costela sugerem que a criatura era semelhante à estrutura da anguila Cálculos índios sugerem que esse é apenas o terço dianteiro do espécime Os restos agora suportam um microcosmo vibrante da vida Há uma série de recordes angulares precisos na caixa toráxica Há uma série de recordes angulares precisos na caixa toráxica Sugerindo que um terceiro tomou almoços do espécime em um momento anterior Ok Você nem vem, né? Agora pode lançar a subnáutica pra escola Agora pode lançar a subnáutica pra escola Eu tô falando pra cortando a sua direita Vai pegar Esse rubi tá preso em Eu sou muito domador de levar até um bicho Norte, tudo explorado Grande base alienígena na frente, aparentemente quebrada Essa estrutura alienígena parece ter colapsado na floresta Eu ia falar agora, tipo 800m se eu sair do bagulho eu não... Mas nesse jogo ainda bem que não tem isso Se eu não teria um Warper por exemplo Tem cara de ser aqui Detectando um broadcast alienígena Link com o canalizador Caution, materiais e formas de vida Contenidos dentro Vou salvar aqui Que culhões né velho Aparentemente sim moça, falha mesmo Tá, aparentemente não vou conseguir passar aqui com o ProSuit Então... Até mais Um expositor contém uma série de costelas de forma de vida indígenas Há neste caso um enfoque especial nas estruturas esqueléticas dos vertebrados Enquanto algumas das ossadas correspondem a organismos encontrados no planeta até o momento A maioria não pode ser combinada com certeza Sugerindo que existam espécies ainda não catalogadas Que foram extintas antes da coleta das amostras Eita, esse aqui é o Testegrande, calma aí Esse aqui é o Testegrande, bicho Diferente das espécies de arraias naturais de 4.546b, cada uma adaptada em condições diferentes Os espécies mencione 99% idênticos geneticamente aos encontrados no planeta hoje Sugerindo que as arraias passaram por pouquíssimas alterações genéticas no último milênio As arraias fantasmas, jelly raias, arraias vermelhas e arraias coelho Certamente dividem um ancestral evolutivo em comum A alfa-raia Teria evoluído no fundo das fósseis do oceano Rapidamente crescendo junto com os recursos alimentícios disponíveis Ela teria apresentado as dimensões da arraia fantasma Com o pé transparente para se camuflar e olhos frontais para caçar Um caçador de pequenas criaturas no escuro, ligeiro e amedocotador Enquanto algumas arraias permaneceram nos limites das cavernas de onde surgiram Outras são adaptações relativamente recentes para outros locais Provavelmente o resultado da superpopulação Todas as arraias de 4.546b desistiram da predação e agora vivem da coleta herbívora E se defendem com sua carne venenosa Então o ovo não deixou esplenear na real Agora deixou ter um ângulo certo Esse ovo grande é mantido em um ambiente hermeticamente selado E foi quimicamente esterilizado Sem existirem meios de o abrigar na instalação Um espécime de dragão marinho É possível que os alienígenas decidiram estudar Ao invés de seguir o processo reprodutivo e incubatório Finalidade incerta Esse bichinho a gente não viu ainda O que você quer? Plataforma o cubo? O que você quer? Plataforma o cubo? Ué A gente quer que a plataforma crie o cubo Matheus, a gente precisa da rosa aqui também, mano Eu já peguei o cubo, velho Eu já peguei o cubo, velho O que eu acho com uma rosa dando mole aqui, velho O desenvolvedor falou, ah vai que o jogador é burro e esquece Vamos lá Eu já peguei o cubo Olha a espalha Eita Eita Parada horrível Acho que um gude Tem no dia desses aqui Tem no dia desse aqui Eita Você não é pra onde? Boa! Vou acabar morrendo assim... Vou dar outro save aqui dentro... Acreditando que vou conseguir sair depois disso... Mas com o sinalizador fica fácil... Vamos escanear essa belezinha daqui... Ah, eu já estou... Esse é feio... Olha essa porra... Então vou escanear tudo e depois eu leio... Vamos pela boca dele... Nossa... Já era, fui engolido... Nunca mais vou sair daqui... Puxa, eu estou atravessando esse não... Aqui está quebrando... Um... 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 Deve ter cuidado... Deve ter passado... Tem coronga 21 Nossa, um warper de secada aqui, né? Não parece Essa região está explorada Ainda não usei o tablet roxo Peixe espinha Gostei dele, queria levar um ovo dele Falta dois diamantes para fazer o tablet roxo porque eu esqueci dele E para fazer ele eu vou ter que voltar para a nave Vai escanear essa porra Sim Estimulada Estimulada Sejam todos os animados Estimulados Mais alguma coisa nessa região? Eu não tirei a tabula roxa da outra base. Se precisar da roxa aqui, fodeu! Tanta coisa para ler. Depois... Quando voltar para a base estiver seguro, não precisa ficar me preocupando com medo o tempo inteiro. Pega aquele ovo? Que ovo? E outro peixe fofo! E agora? Alguma coisa já feita agora? E 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 agora? Eu escaneei tudo que está lá dentro. E agora? 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 Dados da bactéria CARA Será que é CARA mesmo? Este terminal possui. Este terminal possui diversas informações relacionadas à infecção bacterial. Identificada... 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 Com o CARA. Descoberta... Primeiramente foi encontrada durante rotina de expansão da rede realizada mundos afora. Progresso da pandemia. Um erro da rede resultou em uma falha no procedimento de rotina da quarentena. A doença contagiosa sofreu um upload para os mundos núcleo, resultando em um rápido aumento em sua área de efeito. Mortos confirmadas. 143 bilhões de indivíduos. Eita porra! Funcionamento da bactéria. Se acopla células saudáveis e muda sua estrutura genética básica. Sintomas 1. Falha do sistema imunitário. Estágio 2. Lesões, epidemias verdes e sintomas de febre. Estão no 2. Alterações imprevisíveis na estrutura biológica. 4. Falha completa de todos os sistemas. Precauções de emergências tomadas. Quarentena iniciada em mundos núcleo. Amostradas da bactéria foram distribuídas a diversas unidades de pesquisas isoladas. Visando o desenvolvimento de uma vacina. Tratamento desconhecido. Dados da fauna reprodutiva. Extensos dados de pesquisa alienígena sobre a fauna local. Com foco especial em seus métodos de reprodução. As conclusões fundamentais foram sintetizadas. Espera, deixa eu dar um colo de ai. O que está falando? As alienígenas descobriram que as formas de vida do planeta tem apenas um sexo. Como é que a gente põe 2 no aquário e nasce mais? Observar organismos locais envolvidos em reprodução assexuada. Ah, faz sentido. Todos os indivíduos saudáveis e restados foram capazes de colocar ovos. Os ovos geralmente requerem material genético de outra das espécies. Em casos raros apenas um dos pais era necessário. Com a mutação evolutiva introduzida pelos efeitos do próprio ambiente. A pesquisa parece ter sido focada em condições de incubação e variações genéticas entre pais e filhos. Dados de pesquisa dos espécimes. Um catálogo com informações sobre os organismos contidos anteriormente na instalação alienígena. Vários registros foram introduzidos. Pequeno herbívoro gama. Esse registro parece fazer referência a um PEPER comum. Não demonstra imunidade de infecção. A morte geralmente ocorre em 4 dias. Mostra a remissão dos sintomas em exposição a enzima 42. Mas os sintomas reaparecem rapidamente. Demonstra comportamentos de aprendizagem avançados. Demonstra alguma capacidade de transmissão de enzimas para outras espécies. Embriões de leviatã. Espécime adulto muito grande para ser estudado no compartimento. Infelizmente. Espécimes de ovos coletados no local de desova. Embriões da amostra com sinais de imunidade. A morte geralmente ocorre em 3 semanas. Uma pequena amostra de ovos foi retida para pesquisa contínua de alta prioridade nos mecanismos de incubação dos leviatã. Grande carnívoro teta. Permanece no laboratório externo destinado a estudos. Demonstra algum potencial para imunidade e infecção. Mas até o momento seus restos físicos mostraram-se insuficientes para reconstrução. Leviatã não identificado. Essa espécie de leviatã tem sido identificada como imperador do mar. A amostra de ossos de espécimes de imperador indica algum potencial para imunidade a cara. O único exemplar capturado por estudo encontra-se em uma instalação com compartimento desenvolvido por esse objetivo. Construído em uma região vulcânica a uma profundidade de 1.400 metros... Avaliação. Embora seja improvável que o espécimen de imperador ainda esteja contido na instalação descrita, pode ser possível coletar dados adicionais sobre a tentativa das alienígenas de desenvolver uma vacina. O R é mais forte e mais temido. O Reaper... Olivietã... não sei o que você está falando do R aí, mano. Bom, então o próximo passo realmente vai ser a parte vulcânica, 1.400 metros aqui. Bactéria R, né? A gente vai ter que encontrar esse imperador do mar aí. Relatório de danos. Leviatã detectada no perímetro dessa instalação se aproximando em alta velocidade. O cabo de ancoragem foi atingido com tremenda força. Ancoragem externa comprometida. A instalação está afundando. Colisão com o fundo do mar. Fuga de espécimes foi detectada na unidade de contenção 7, a ovos de Leviatã. O protocolo de destruição imediata das espécimes foi iniciado. 314 espécimes destruídas, 1 espécime desaparecida. Evacuando funcionários para santuários fora da área. O protocolo de quarentena planetária foi iniciado. Sujeitos infectados não poderiam sair desse planeta. Então, eu tenho uma pergunta quanto a isso. Sujeitos infectados não poderiam sair desse planeta. Ok. Só que quem está vindo de fora não está infectado. Por que que eles abatem? Por que que eles abatem? Estranha. Mas ela está no modo automático para pegar quem está infectado tentando sair do planeta. Eu entendi isso. E aí o cara vem do de fora sem estar infectado e ela atira. Tipo... Tem parada errada aí. É um furo. Se ela está programada para matar quem está infectado, beleza? Bom, então tá bom. Eu acho que é um furo. Porque ninguém é infectado se estiver morto. Aí... Aí você não sobrava. Equipamento de pesquisa. Uma grande mesa de laboratório com escâneres que acompanham... Que integram tecnologias avançadas muito além de nosso nível atual de entendimento. Hipóteses. Manutenção de equipamentos. Manutenção de equipe. Análise de espécimes. Manipulação de genes de espécies. Espécimes. Partes de portalizador. As partes orgânicas em exibição contêm DNA de dezenas de organismos diferentes. Grande parte são de novo fora deste planeta. Eles estão em diferentes estados de crescimento e com tecnologia avançada. A configuração dessa linha de produção sugere que essas criaturas de teletransporte foram construídas, mantidas e desenvolvidas pelos mesmos alienígenas que projetaram essa instalação. Pesquisa de flora alienígena. Plantas locais mantidas em êxtase. Os alienígenas evidentemente procuraram o conhecimento do ecossistema deste planeta. As quais poderiam ter sido quando necessárias para ajudar a pesquisa de espécimes vivas. Tábula laranja. Esse dispositivo emite um zunido de forma ligeira e exibe um símbolo laranja que se assemelha a um N. Pode oferecer uma maneira de interagir com tecnologias compatíveis. Unidade portalizadora executora de quarentena. Essa forma de vida demonstra sinais de pesada modificação genética e extensivo enxerto mecânico. Seu sistema digestivo e pulmonar foram substituídos por uma bateria que recebe energia diretamente da rede principal e a distribui ao redor do corpo. Tecnologia miniaturizada de faseamento foi implantada sob a pele e acionada pelo sistema nervoso central, permitindo que se teleporte à vontade. O cérebro e o sistema nervoso central foram digitalmente aumentados com processamento avançado de energia e comunicações remotas. Avaliação. Caçador assassino programável. Evite. É, eu tento. Perfil corporativo. Torgal Corp. A corporação Torgal é uma empresa familiar de longa história que opera quase uma dúzia de operações de comércio e mineração. O preço da ação da companhia ocorreu um valor histórico quando o conselho do povo que eu não posso pronunciar anunciou sua intenção de construir um novo portão estelar os materiais da Torgal. Esses planos foram congelados quando Bart Torgal, o líder intendente da nova operação de mineração, desapareceu junto com seu pai mais ou menos uma década atrás. Diagramas, nada importante. Esse aqui também não, esse aqui não, não. Tubarão-areia, ninguém liga pra você. Ameboite também não. Eu quero esse aqui, exatamente. Estrutura semi-intacta de esqueleto da classe de predador Leviathan. Trauma craniano. Há clara evidência de massivo trauma físico no crânio. O dano é tão severo que provavelmente foi a causa da morte e deve ter ocorrido em algum lugar por perto. O dano é consistente com a colisão em alta velocidade em um objeto sólido. Idade. Alguma coisa no ambiente ajudou a preservar esses restos, mas o depósito de cálcio sugere a época aproximada de morte em mil anos atrás. O crescimento do osso sugere que a criatura estava em fase de desova do seu ciclo de vida. Fósseis misturados de Leviathan. Esses fósseis provavelmente vieram dos ancestrais dos Leviathans que habitam esse planeta hoje. O tamanho relativo e a delicadeza dos ossos sugerem que eles formaram parte do canal auditivo, ou alguma outra estrutura interna complexa. Os restos esqueléticos de um grande predador alojados em um habitat artificial. Habitat. O ambiente foi construído para abrigar o espécimen que sugere que foi mantido vivo em contenção para fim de pesquisa por meses ou mesmo anos. A matéria orgânica indica que o habitat uma vez sustentou uma extensa vida vegetal, embora desde então tenha sido deteriorado. Quando ocorreu o colapso da instalação, esse espécime foi deixado para morrer, ou morto no local. Evolução. Embora ele compartilhe algumas características esqueléticas, como o mordedor e o tubarão de areia, incluindo as suas distintas cavidades oculares, essa espécie de fossilizada é significativamente maior e apresenta antebraços incomuns raramente vistos em espécies aquáticas. Essa espécie provavelmente desapareceu nos últimos mil anos e seus parentes evolutivos evoluíram quase sem reconhecimento. Relatório de infecção bacteriana. Deixa eu ver esse ovo aqui. Eu já li esse aqui, né? Você foi infectado por uma bactéria desconhecida. Ela está se multiplicando na sua corrente sanguínea. Tempo de incubação estimado? 2 semanas. Seu sistema imunológico está combatendo a infecção com baixa eficácia. Neste momento você já deve estar com sintomas como os de gripe e irritação de pele. Esses sintomas provavelmente serão intensificados enquanto a bactéria se alastra. A sua prioridade imediata deve ser combater e erradicar a infecção. Passos recomendados. Procurar por pesquisas a respeito de uma possível vacina. Como investigar os mecanismos que permitiram o ecossistema alienígena a inibir os sintomas da infecção. Dá para encerrar aqui? Desafada!